Um dos maiores acidentes do isótopo, Césio 137, teve início no dia 13 de setembro de 1987, em Goiânia, em Goiás. O desastre fez centenas de vítimas, todas contaminadas por meio de radiações emitidas por uma única cápsula que continha o Césio 137. Como tudo começou? O instinto curioso de dois catadores de lixo e a falta de informação foram fatores que deram espaço ao ocorrido. Ao vasculharem as antigas instalações do Instituto Goiânia de Radioterapia no centro de Goiânia, tais homens se depararam com um aparelho de radioterapia abandonado e tiveram uma infeliz ideia de remover a máquina com a ajuda de um carrinho de mão. Eles levaram o equipamento até a casa de um deles. O maior interesse dos catadores era o lucro que seria obtido com a venda das partes do metal do chumbo e do aparelho para o ferro velho da cidade. O negro no assunto não tinha uma menor noção do que era a máquina, o que havia realmente em seu interior. Após retirarem as peças de seu interesse, o que levou a cerca de cinco dias vender o que restou ao proprietário de um ferro velho. O dono do estabelecimento era Devair Alves Ferreira, que ao desmontar a máquina expôs o ambiente 19,26 de cloreto de césio 137, um pó branco parecido com sal de cozinha no escuro que brilha com uma coloração azul. Ele se encantou com o brilho azul emitido pela substância e resolveu exibir o achado em seus familiares, amigos e parte da vizinhança. Todos acreditavam estar diante de algo sobrenatural e alguns até levaram a mostra para casa. A exibição do pó fluorescente ocorreu durante quatro dias e a área de risco aumentou, pois parte do equipamento de radioterapia também foi para o outro ferro velho, espalhando ainda mais o material radioativo. Consequências do acidente césio 137, algumas horas após o contato com a substância, vítimas apareceram com primeiros sintomas de contaminação. Um dos grandes números de pessoas procurou hospitais e farmácias reclamando dos mesmos sintomas. Como ninguém imaginava o que estava ocorrendo, tais enfermos foram medicados como portadores de doenças contagiosas. Dias se passaram até que foi descoberta a possibilidade de se tratar de sintoma de uma síndrome aguda de radiação. Somente no dia 29 de setembro de 1987, após a esposa do dono do ferro verde ter levado a parte da máquina de radioterapia até a sede de vigília sanitária, que foi possível identificar os sintomas como sendo contaminação radioativa. Os médicos receberam equipamento e solicitaram a presença de um físico nuclear. E para avaliar o acidente, foi então que o físico Walter Mendes de Goiânia constatou que havia índice de radiação com rua 57 e o setor do aeroporto, bem como as suas mediações, diante de tais evidências e do perigo que elas representavam. Ele acionou imediatamente a comissão nacional nuclear. O ocorrido foi informado ao chefe do departamento de instalações nucleares, José Rúlio Rosenthal, que dirigiu o mesmo dia para Goiânia. No dia seguinte, a equipe foi reforçada pela presença do médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Nuclebras, e do médico Carlos Brandão, da CNN. Nesse momento, a Secretaria de Saúde do Estado começou a realizar triagem dos suspeitos de contaminação em um estádio de futebol capital. As medidas adotadas para a descontaminação A primeira medida que foi tomada foi separar todas as roupas das pessoas expostas ao material radioativo e lavá-las com a água e sabão para descontaminação externa. Após esse procedimento, as pessoas tomaram quelante, denominação de azul da Prússia. O tal substância elimina efeito de radiação fazendo com que as partículas de césio saiam do seu organismo pela urina e fezes. Todavia, não foi suficiente para evitar alguns passinhos que viessem a óbito. Entre as vítimas fatais, podemos citar a menina Leide da Neve e seu pai, Devair, e sua esposa, Maria Gabriela. Os dois funcionários do ferroferro, posteriormente, mais pessoas morreram vítimas da contaminação com material radioativo. Entre eles, os funcionários que lhe realizaram a limpeza do local. O trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. A retirada de todo o material contaminando com o césio 137 rendeu a cerca de 6 mil toneladas de lixo. O tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas de 2.900 tambores de 14 containers revestidos com concreto de aço em um depósito construído na cidade de Abadia de Goiás, onde deve ficar aproximadamente 600 anos. Punições aos culpados e assistência às vítimas No ano de 1996, a justiça julgou e condenou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar três sócios funcionários do antigo Instituto de Goiânia de Radioterapia. Há três anos, dois meses de prisão, pena foi substituída por prestação de serviço. Atualmente, as vítimas reclamam da omissão do governo para assistência, tanto médica como medicamento. E para tentar resolver a situação, eles fundaram a associação de vítimas contaminadas por césio 137 e lutam contra o preconceito ainda existente. O acidente do césio 137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. Bom, esse foi o programa Caso Chocante. O que você achou do caso? Comente, compartilhe e assine o canal. Até o próximo programa Caso Chocante.